O Amazônia Empreendedora ganha um novo formato. Uma nova temporada do Amazônia Empreendedora está começando. E com ele, nova apresentação. É isso mesmo! O programa está de cara nova e com muitas novidades. A empresária e consultora Angela Bubol é quem vai comandar trazendo conteúdo inédito sobre o empreendedorismo na região amazônica. Esse aqui é o cartão do seu Olímpio. Isso aqui é uma escama de peixe do Pirarucu, que aqui no Amazonas a gente utiliza como uma lixa de unha. O novo formato traz casos de sucesso de empresários e microempreendedores. Uma forma de inspirar outras pessoas que sonham em ter o próprio negócio. É consolidar um conhecimento para preparar essas pessoas que desejam, que sonham. Mas não só para isso, para que elas implementem projetos de negócios sustentáveis, lucrativos e sustentáveis na Amazônia. A finalidade é levar informações e conceitos sobre técnicas para empreender, a partir de exemplos de protagonismo. Sem esquecer do atual momento econômico do país. No momento de crise, como o que nós estamos vivendo, empreender tem sido a solução para muita gente. Só que empreender é algo que ainda traz muita dúvida, que ainda traz muitos questionamentos. E a Amazônia Empreendedora vem para ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas, alguns desses questionamentos. No primeiro episódio, você vai conferir o trabalho e os desafios enfrentados pelo microempreendedor Olímpio Carneiro. Há 20 anos, ele é o dono de uma agência de turismo em Manaus. Mas o diferencial dele está na criatividade, na hora de atender os clientes. No ano passado foi que eu consegui regrasar a minha empresa, né? E eu consegui juntamente com a Socorro Barroso, entendendo? Hoje nós temos uma pequena agência de turismo, entendendo? Mas nós fazemos vários tipos de eventos. Fazemos receptivo em aeroporto, fazemos traslado das pessoas que chegam no nosso polo industrial. Autoestima, estética e vaidade também serão temas do programa. A dermatologista Jacerran Montarra será uma das entrevistadas para falar sobre o mercado de beleza. A gente está no mercado já em Manaus, eu estou há 13 anos. A gente empreende com os lasers, com tecnologia de ponta. Então a Ângela e o programa é o meu parceiro, patrocinadora, né? E vamos falar de tudo sobre medicina, dermatologia, beleza, vaidade. Então fique ligado na programação da AmazonSat, porque no dia 13 de junho, às 8 horas da noite, estreia a quarta temporada do Amazônia Empreendedora. Eu quero dizer para o telespectador que está rolando praticamente um pavor aqui do meu lado. Ai meu Deus, ela passou por mim. O Amazônia Empreendedora ganha um novo formato. Uma nova temporada do Amazônia Empreendedora está começando. E com ele, nova apresentação. Travando? Eu tenho um cabelo aqui. Que fofa! Novos conteúdos. Olha só, gente! Cases de sucesso. Dicas com os melhores especialistas. Tudo para você. Porque não basta apenas ter uma boa ideia, é preciso entender o mercado. Marketing de relacionamento é uma estratégia poderosa para alcançar, reter e fidelizar clientes. Assim é o Amazônia Empreendedora. Mostrando o mundo dos negócios da região mais verde do país. Eu sou a Angela Bubal de Lima e te convido a empreender comigo.